Delira A bandeira do divino Vem que tira a sua escola Bate cantor Toca a viola A bandeira do divino Vem que tira a sua escola O badalar dos filhos Anuncia A poroação do menino Batuqueiro, violer e cantador Alegra o cortejo Do pequeno imperador Nem loeiro faz graça Com uma prenda na mão A banda toca Com animação Oh, que beleza A festa do divino Oh, rítmica de dança E fogo destruindo Roda, gira, gira, roda Roda grande vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Roda, gira, gira, roda Roda grande vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Delira, meu povo Delira, meu povo Vem queira, gira, 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 roda Vem que tira a sua escola Vem que tira a sua escola O badalá dos chinos A poroação do menino Batuqueiro, violer e cantador Alegra o cortejo Do pequeno imperador Miloeiro faz graça Com uma prenda na mão A banda toca Com animação Oh, rítmica de dança A festa do divino Cores, músicas e danças E fogo destruindo Roda, gira, gira, roda Roda grande vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Roda, gira, gira, roda Roda grande vai queimar Para a glória do divino Vamos todos festejar Roda, gira, gira, roda Roda grande vai queimar Atenção! Essa é a mocidade defender Roda, gira, gira, roda Roda grande vai queimar Para a glória do dia-mundo, vamos todos festejar Mata-gira, tira, roda, rota grande vai queimar Para a glória do dia-mundo, vamos todos festejar Rota-gira, tira, roda, rota grande vai queimar Para a glória do dia-mundo, vamos...